Vamos a ir ao pós-tádio, pós-tádio e pós-papilhão. Vamos de elevador. Aí é um ombro da escuro, mano. E agora? Ombro da escuro, olha aí o bico. O elevador, vocês têm a intenção disso? E olha para isto. Isto é o fadão do metro. Vamos ficar presos aqui na elevadora. Olha, está a calar porque eu tenho que... Tem fobia, não, já estamos cá fora. Traga-se em um cabo. É para seguir aqueles gajos, mas olha aí onde é que nós estamos. Está ali uma cena bacana. Deve ser aquela cena lá ao fundo. Deve ser o Camp Nou. Ah, agora tira a rua. Eric Mendonça. Agora tira a rua. Malta de Peniche. Isto aqui é uma residência universitária. Comparem. Comparem lá a diferença entre as nossas e isto. Fô, que brincadeira. É uma residência a sério. Ali é o Camp Nou. Só que está tudo em obras. A gente do Angulo que está também não consegue ver bem, mas aqui tem os bancos mais altos do mundo. Este é o maior estádio do mundo. Está em 99 mil lugares. E aqui é o recinto do Barcelona onde nós estamos a entrar. Aqui. É o recinto. E pronto. Isto é brutal. Estamos aí na loja do Barça. Não vai ser outra vez. Este aqui é grande. Eu depois já vos mostro uma filmagem. Está aqui boa da gente. Eu não queria estar a mostrar ao pessoal do vídeo. E aqui o meu avô de André já tivemos aí a ver quanto é custava as camisolas. 130 euros. É caro, cara. É caro. É caro. É caro. É caro. É caro. É caro. Vamos ver agora aqui a parte de cima. Não queria aparecer no vídeo. É caro. Olhem para nós já parados. Preparar para o Judo. A nossa. É como se fôssemos ao Sporting. É boeda grande. É boeda grande. Como se fôssemos ao Sporting. É meu caminho. É meu caminho. É meu caminho. É meu caminho. Olh, olh, olh! O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é isso?